Fala galera tudo tudo certo é aqui quem fala é o cara normal é tudo bem com você e vocês viram aí no último vídeo né é que eu eu pensei queimou né que eu tinha pego mas o que interessa é é que hoje a gente tá aqui me mandaram aí um vídeo é um amigo meu mandou um vídeo aí né onde vocês aí né que eu considero vocês amigos né que eu não tenho muitos outros mandaram aí para mim no vídeo que ele fez lá ele disse que ele viu no canal aí de de um gordinho é o o o PES 2016 e ele viu Brasileirão lá e como ele viu que eu gosto de ver os times do Brasileirão ali dos pés antigos ele mandou aqui para mim para a gente dar uma olhada então vamos ver aqui é o que ele mandou para a gente aí tem aí todos os jogadores do PES 2016 no Brasileirão vamos ver aqui que a gente consegue dar uma olhada olha aí vai ficar um pouco feliz né com a vamos lá estamos aqui é olha aí Atlético Mineiro a gente já começa olha esse Atlético Mineiro é perto pouco depois já né a gente saiu do Ronaldinho já né mas tá ali ó né ó o Vitor Leonardo Silva bom zagueiro Marcos Rocha aí legal Luan jogar a bola Lucas Prato bom centroavante quem mais Josué Josué era seleção brasileira foi para a Copa né jogava mais ou menos temos a temos o Dátulo também que é bom jogador e é isso aí tem o Donizete ali não é o Pantera né mas que é o Leandro Donizete é esse mas é legal legal vamos lá Atlético Paranaense é é é cheio de né de reserva tem o seu Lobato ali é não dá para ver é não deu para ver só reserva pode ver não deixou nem muito tempo ali mas aqui ó no Havaí a gente tem é Romário é e outras pessoas que é a gente não conhece ninguém no Havaí né então não precisa passar muito Chapecoense Chapecoense essa hum que triste essa é aquela Chapecoense é né essa é aquela Chapecoense que triste galera não vou tem ali William Barbio é não sei se eu não lembro mas eu acho que é essa mas é não não é essa porque tem uns cara que tem o Apodi é mas é é bem é vamos passar aí com o Corinthians que bom que passou rápido a Cássio ali legal Fagner Gil time do Coríntio parece que é o mesmo né Ralf é o Rodriguinho Elias Jadson Romero Renato Augusto Edu Dracena Guilherme Arana legal aí legal Christian Cabeludo show de bola Cori Coritiba também tem os irmãos Bettencourt ali é e é tudo genérico Cruzeiro olha aí né não tava na série B ainda goleiro Rafael é não tem o o o Fábio não 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 temos ali o Williams ali no meio William Bigode ele tava na taga Rascaeta Dedé aí ó tava aí tá no Cruzeiro né e é e é isso aí né é isso aí Sam Mike também veio jogar no Palmeira é isso aí temos aqui também ó o Figueirense o Figueirense o Havaí tem licença mas o Atlético Mineiro não tem que como é que pode time tão maior que o outro é temos aqui ó Alex Santana Thiago Heleno caramba hein que vida triste hein Thiago Heleno a temos mais quem é é só né e é ninguém conhecido é ninguém conhecido aqui o Flamengo agora tá aí Pará Márcio Araújo craque craque da bola Alan Patrick Emerson Sheik da hora hein olha aí é é é isso aí hein Marcelo Cirino Paulo Guerreiro é é nossa Flamengo realmente melhorou muito né melhorou muito Flamengo temos aqui agora Fluminense também e o Fluminense também é cheio olha lá tem o pastor Malafaia ali outro Bettencourt que bosta hein credo que coisa horrorosa e o Goiás nossa o Goiás também tem que bosta tem o Noronha outro Malafaia outro Malafaia tem dois olha aí hein uma família Malafaia cheia dos pastor a é temos o Grêmio aqui ó o Grêmio tem ali ó Jeromel é quem mais a o Galhardo é Everton Everton o Cebolinha ali se eu não me engano Luan olha aí né Marcelo Groi legal hein bastante gente aí Douglas o Barriga de Cadela né que ele é bem engraçado esse apelido né o Arthur tá ali ó né que porra né decaiu pra casa eu ia ser o novo chave né novo não deu certo temos aí também o o Internacional Alisson Alisson grande goleiro Alisson lindo é Paulão belo nome Rodrigo Dourado Vitinho aí hoje em dia tá brilhando lá no no Flamengo né galera da torcida do Flamengo adora ele é temos o Alex aí também né o Alex jogava bola pra que eu gostava do Alex bom Rafael Moura o Riman legal Juan tava ali ó é sou fã do Juan também Ever ó legal hein Valdívia não é o o bom de verdade né é o outro do Covid né é Eduardo Sasha ali né legal também bem legal temos ó o Joinville legal Joinville que né passou aí grandes é um ano na série A né e agora tá é praticamente morto mas estamos aí é legal aí tem né vários jogadores famosos aí como o Kempis o Kempis que puto Kempis tava no negócio da Chapeca que triste a Marcelinho para Marcelinho para Marcelinho ali é o Marcelinho paraíba aí ó esse é famoso legal é isso aí é e o Jael ali é o Jael cruel que tava no não sei mas deve ser porque é ruim né então deve tá jogando é isso aí a temos aqui Ponte Preto também olha aí Marcelo Lomba e também é o Rodinei o Rodinei e o Keno é legal a Palmeiras vamos ver o Palmeiras olha aí ó grande também tem muita gente boa aqui como o Dudu ó Dudu era bom Zé Roberto da hora Gabriel Jesus também ali ó saudades Gabriel Zarouca Oroca era bom de bola mano né Cleiton Xavier olha ali ó Robinho mas não é não é o Robinho né o Robinho que né pratica atos ilícitos é não não é ele é outro Lucas Barros também que né Leandro Banana ó tá escrito Leandro Banana ali é legal também grande goleiro Fernando Pras legal é Egídio aí também né horroroso é mas é isso aí legal aqui o aqui no meu Palmeiras temos o Santos aí olha aí ó vamos ver David Braz goleiro Vanderlei é bom goleiro Elano Elano que se aprende o Gabriel é o Gabigol né Giovânio Lucas Lima aí e Ricardo Oliveira legal ali tem o tem também aquele é daquela dupla que faz repente sabe Caju Caju e Castanha ele tava ali a uma piadinha aqui para né não ficar engraçado vídeo a temos aí também o grande goleiro Denis aí né é isso aí grande goleiro pênis é de Denis é temos aí também o Lucão legal no no Paulo Henrique Ganso Michel Bastos Alan Kardec é isso aí jogador espírita Rodrigo Caio legal legal Luiz Fabiano o Luiz Fabiano é da hora agora Centurion Breno Breno jogador tem fogo no rabo é é e vamos esse forte tem o André Balada acho que é o André Balado Marloni ali Ronaldo não é o que a gente gosta mas é o nome parece é o mesmo temos também Marcon Leite ali Marcon Leite jogava bem no no Palmeiras Hernani Brocador e é isso aí cheio de gente ruim também mas aí temos aqui o Vasco da Gama também para terminar né olha só o Vasco tá em último né aí que coincidência ah e temos aqui também é Andrezinho Nenê Jorge Henrique e Guinha Azul Éder Luiz e Romarinho mas não é o Romarinho é o Romarinho filho do Romário é o Romarinho filho do Romário né olha aí que legal e é isso é isso aí galera é mais um vídeo aqui vendo os nomes dos jogadores né bem legal e já que eu não posso jogar a gente vê esse vídeo obrigado você que mandou o vídeo e é e aproveite as férias de vocês tchau e aí e aí Obrigado.